Simbora galera aqui na zona cega, explorar um pouquinho Dessa área bem difícil do jogo, muito difícil Ó, já tá acontecendo aqui um enfrentamento Vou mudar aqui minha arma Vamos lá 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 E aqui Vamos lá E aí parceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal Vamos lá 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 Isso aqui que eu acabei de jogar, galerinha, no chão, ela tanto preenche a vida minha como da minha equipe, como também ele gera munição, certo? Ele reabastece uma parte da munição. Isso é muito bom. Você só consegue depois de um certo nível no jogo. Vamos lá. Coloquei aqui os meus itens. O helicóptero, ele demora, ó, ele tem uma contagem regressiva pra ele poder ir embora. E ele fica aguardando aqui, ainda cabe mais alguma coisa. Ó, parceiro. E aqui a gente tem que ter cuidado, cara, porque, ó, tá aí, ó, chegou um rogue aqui. O cara vai tentar matar a gente e, pelo jeito, ele vai conseguir, certo? Ó, tá vendo como é que é aqui, cara? Não dá pra você confiar em ninguém, não. Mas vamos lá. Ali eu perdi experiência, perdi dinheiro e perdi os itens que estavam comigo que eu acho que não tinha nenhum, cara. Na verdade, o cara matou a gente, matou a equipe e roubou os itens, né? Então eu vou chegar lá, tentar chegar o mais rápido possível. Tentar ver o que é que a gente recupera de item ainda lá, né? Quando isso acontece, da forma que aconteceu aqui, o prejuízo não é tão grande. Por quê? Porque o que eu tinha ali era apenas itens verdes, itens sem muito valor. Os meus itens azuis eu já tinha mandado na primeira remessa, na primeira ida do helicóptero. Então tá tranquilo, velho. A gente perde a experiência, né? Que demora um pouco pra farmar. Deixa eu tentar chegar lá. Pronto, aqui. Tentar ver se eu recupero ainda alguma coisa do que tá lá, né? Você viu que dropou muito item lá. Olha o que tem de item ali, velho. Vamos chegar lá e vamos fazer o Rafa. Já peguei aqui, vamos pegar os mais importantes aqui, ó. Show, cara. Show, cara. Cara, eu acho que o que aconteceu aqui foi até melhor, velho. Porque eu consegui chegar rápido e acabei pegando itens melhores aqui. Eu peguei itens superiores, cara. Que é muito difícil a gente pegar aqui. Que é muito difícil a gente pegar aqui. Aqui o importante, cara, é um proteger a retaguarda do outro, cara. Porque vem o cara de tudo que é canto aqui, velho. Vamos torcer pra não vir nenhum Hulk. Vamos ficar ligado aqui, hein. Vamos lá. Vamos colocar aqui mais um, mais uma sacolinha de itens. E vamos ficar ligados, cara. Essa é a hora mais tensa, porque os teus itens estão aqui, ó. Aqui pode chegar qualquer cara, qualquer rogue, matar a gente e levar o que a gente tem. Ele vai escolher os melhores itens que tem aqui pra levar. Porque ele também não pode levar tudo, ele não consegue levar tudo. Mas o pior, cara, é a experiência que você perde, velho. Ó, eu levei, olha só o que é que eu levei ali. Ó, eu levei muita coisa boa, cara. Show, show, show. Ganhei aqui um troféu, vamos lá. E vamos em equipe, cara. O negócio aqui é andar em equipe, andar junto. E aí, galerinha, pra onde nós vamos? Continência? Continência. Show, vamos lá. Outra extração? Quer extrair? Não, então vamos lá. Ó, o membro da nossa equipe ali tá precisando de ajuda, hein. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ajudar o cara. O cara tá muito longe, velho. Tem que andar em grupo aqui, cara. Já que você faz parte com a equipe, você tem que andar com a equipe, cara. Não adianta ficar andando só. Não adianta ficar andando só. Show, galera. Muito bom. Vamos ver se a gente encontra, cara, algum chefe aqui no mapa, velho. Os chefes são bons pra dropar itens especiais, né. Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue achar alguma coisa. Ó, a equipe agora tá completa, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subimos aqui mais um nível Uma granada Esse canibal aqui é o chefe da área Ele é o chefão da área É dele que geralmente vai dropar alguma coisa melhor Vamos ver lá o que ele dropou Nada de especial Pente aumentado Enfim Nada de muito valor Mas Tá legal, tá bacana A equipe aqui tá boa É bom quando você joga assim Eu já tô com a minha Mochilinha cheia aqui Caso eu consiga itens melhores Eu vou desmontando alguns Pra ganhar outros, ok Pra poder pegar outros Vamos ver o que que é isso aqui Aqui tem um Uma arminha Vou trocar aqui Pra eu pegar essa arma Eu vou ter que tirar alguma coisa do meu inventário Eu vou tirar um item verde então Vou desmontá-lo aqui E pegar o azul E é isso que a gente faz A gente vai sempre desmontando o item De menos importância E pegando um de maior importância E vamos seguindo aqui Vamos seguindo com o confronto aqui Aqui na zona cega é tenso, velho E aí Vamos lá! Muito bom, galera! Vamos extrair então, né? A gente já tá aqui, vamos extrair. Quando você aciona o helicóptero, os caras que estão na proximidade, tanto outros jogadores como os inimigos, eles vão vir pra cá, porque eles sabem que aqui vai ter uma concentração de jogadores, tá? Então você tem que tá muito ligado, você tem que tá atento, velho. O que é interessante é que você se abrigue, se esconda, sei lá, se proteja. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vai chover de cara aqui, velho. Um caiu, tem outro ali. Vamos aqui devagarzinho. Por enquanto, nenhum rogue. Isso é bom, cara, porque tem cara que entra aqui só pra te caçar, cara. Só pra te atrapalhar, velho. Vamos ver esse bonitão que tá chegando aqui. E ele tá vindo, tá subindo. Olha o tamanho desse cara, velho. Olha o tamanho desse cara, velho. Olha o tamanho desse cara, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho, velho. Vamos lá, velho. Vem, velho. Vamos lá. Vamos lá. E foi Acabamos de mandar mais uma remessa de itens Esses itens, pessoal, eles são Eles são itens infectados, portanto eles não vão pro teu inventário agora Eles primeiro passam Eles vão passar primeiramente por uma forma de De quarentena, onde serão descontaminados E depois serão colocados no teu inventário Já vamos aqui coletando Eu nem pego mais itens verdes, cara Nem pego mais Não adianta Nesse nível aqui, cara, pra mim o azul ele já serve muito pouco O ideal são os itens lilás Vamos chegando, vamos chegando, vamos colando com os caras Porra, cara Infelizmente, velho, isso acontece, cara Às vezes o cara Às vezes o outro jogador ele passa no meio do teu O teu fogo, né, o fogo amigo que a gente chama E acaba sendo vítima Quando isso acontece a gente vira rogue, ó A gente tá rogue aqui, a gente tá como um traidor, como um assassino Aqui, cara, o que que acontece? A gente tem que se esconder, se abrigar, deixar passar esse status Se você reparar, tem uma contagem regressiva aqui em cima do Do meu personagem, ó Uma contagem regressiva Se até lá ninguém nos matar A gente ganha um bônus E a gente deixa de ser rogue, certo? A questão aqui é ficar todo mundo junto Fica todo mundo junto E espera passar o efeito de rogue A gente vai ganhar um bônus também por isso Eu acredito que aqui ninguém teve a intenção de matar outro player, cara Mas às vezes acontece no meio do tiroteio Um cara que não é da tua equipe, ele tá sozinho E ele acaba levando tiro também, cara Infelizmente Infelizmente, às vezes, não dá pra evitar, cara Ó, o nosso status de traidor acabou de parar, hein Não somos mais rogue, isso é bom Aí a gente deixa de ser caçado no mapa Quando a gente vira rogue Nós ficamos marcados no mapa e geralmente Vem uma turma atrás da gente aqui Será que tem um chefe aqui, cara? Vamos ver se tem um chefe aqui, cara Ô, louco, meu irmão Tem um cara aqui, velho Então vamos seguindo, galera Vamos seguindo Infelizmente O carinha lá saiu da nossa equipe A gente tá em três agora Seria ideal a gente colocar mais um Pra ficar mais forte aqui a equipe O que acontece de interessante aqui, galera É que quando tá acontecendo o enfrentamento Se você acertar um tiro no inimigo E depois alguém matar ele Todo o XP que dropa daquele inimigo Você ganha também Isso é bacana Você não precisa matar os caras Vai acertar um tiro nele Da mesma forma Funciona com um rogue Se você acerta um tiro no rogue e foge Quem mata ele também vai gerar XP pra você Tá chegando um carinha aqui Porque a gente não sabe se esse carinha aqui É rogue ou não é Vai matar o cara, velho Ó Você tá vendo que o cara chegou sozinho Ele quis matar um membro da minha equipe Certo? E aí a gente acabou matando ele E é isso que acontece, cara Ninguém tá aqui pra matar gratuitamente, não Vamos aqui reabastecer Só que tem player que chega, cara Já na maldade, entendeu? Ele já vai chegar com essa intenção Ele acha que você tá sozinho, cara E aí de repente ele se confia Num armamento melhor Num equipamento melhor E ele acaba fazendo isso Infelizmente ele cometeu erro Porque a gente tava em uma equipe forte aqui, hein Ó, galera Isso aqui são salas espalhadas pelo mapa Onde você vem tão somente Ou pra comprar equipamento Se eu quiser comprar Mas eu não Sei lá Acho que ainda Pô, cara Eu tenho Tem um recurso pra isso Legal Deixa eu ver então aqui Pô, velho Eu vou investir, ó Vou comprar essa máscara aqui Já vou equipar Pô Show de bola Peraí E vamos lá Já comprei um item aqui Você compra com dinheiro da zona cega, tá? Não é o dinheiro comum do jogo É um dinheiro que você só consegue ganhar lá na zona cega E vamos voltar Vamos voltar aqui pra ação O farm tá interessante Tá bacana A gente já conseguiu farmar alguns itens superiores Que são os itens lilás E tem os high-end, cara Que são os amarelos Que são mais difíceis ainda de aparecer, velho Nesse meu nível aqui Nessa área do mapa É quase impossível Você conseguir dropar um Eles vão estar nas áreas mais difíceis Ó, tem uns carinhos chegando ali Aqui Show, show Vamos chegando, vamos chegando Vamos chegar, chegando Carinha correu Vamos pegar, vamos pegar Tô louco, velho Olha o tanto de cara aqui, meu irmão Steven, vamos fazer o time de tenure Vamos chegar Olá Oh Oh Ah 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 Ó, esse aqui é o chefe, hein? Vamos focar no chefe aqui. Vamos focar no chefe. Show, galera. Muito bom. Pô, cara, eu tô cheão aqui no inventário, velho. A gente vai ter que... Vamos ter que desfazer aqui de... Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver se eu tenho algum verde. Tem, então vamos... Vamos dar fim a esses verdes. Vamos pegar os azuis. Vamos pegar os azuis. De preferência, armas, cara. Que na hora de vender, tem mais valor, né? Ok. Opa! Vamos ficar atentos que já apareceu um Vogue ali no mapa, certo? O interessante aqui pra jogar na zona cega, galera, é você ter habilidade de cura em equipe, que é essa que eu tenho aqui. Quando a gente vai pro enfrentamento, eu já coloco ela no chão. E pelo menos uma granada de efeito, cara. Que eu uso aqui a bomba pegajosa que ela gruda nos caras e aí já era. Tanto ela dá dano em área, como ela dá dano individual. Isso é massa, velho. Eu vou entrar aqui no posto de controle, só pra recarregar a munição. Dar uma checada também no meu inventário. Vamos deixar o carinha... Ah, dá pra gente acessar também? Ah, deu. Beleza. Pô, cara. Eu tenho duas armas de nível superior aqui, ó. Só que eu só consigo usar no nível 19, cara. Eu ainda tô no nível 17. Deixa eu ver aqui... Fora isso, cara, não tem muita coisa boa. Eu consegui uma luva, mas eu ainda não enviei pelo helicóptero. Eu tenho que enviar, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A galerinha já tá indo. Vamos junto com os caras. Vamos fazer a extração, cara. A mochila tá cheia. É perigoso estar andando desse jeito aqui, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Não farmou nada de bom, cara. Deixa eu ver aqui esse colete, velho. Vamos pegar esse colete, cara. Ó, eu tô jogando com os caras, mas provavelmente eles não falam nem português, cara. Então eu não tô me comunicando com eles por áudio. É realmente um seguindo o outro e meio que uma tática... Uma tática que a gente já sabe como é que faz aqui, velho. É, vamos extrair. Aqui a gente já vai extrair. Nossa, velho. Eu tô com o estoque cheio, cara. Não vou conseguir extrair nada, meu irmão. Que merda, velho. Então é isso, cara. Eu vou ter que... Vou ter que chegar aqui no meu inventário. Eu já tô com o estoque lá cheio, cara. Por isso que eu não vou poder conseguir mandar nada. Eu já tô com o estoque. Eu já tô com o estoque. Vamos dar uma analisada aqui nos itens, cara. Vamos ver o que é que dá pra gente desmanchar aqui. É, isso aqui eu não vou precisar. Eu já tenho um item muito bom. Também não vou precisar disso aqui agora. E essas armas, cara, eu vendo, velho. Eu não queria desmontar, mas é o jeito, bicho. Vamos liberar espaço aqui. Vamos tentar focar nos itens superiores, então, né. E aí Ação! 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 Olha aí cara, tá vendo aí velho? O cara simplesmente me viu, achou que eu tava só, o que é que ele fez? Me matou cara, eu ainda, eu ainda pensei em não atirar velho, porque eu pensei que o cara, pô o cara tá sozinho, mas tá tranquilo, vamos renascer e vamos pegar esse filho da puta aí. Pra ele, não há muita vantagem em matar, porque eu já tinha mandado os meus itens, o máximo que ele levou de mim ali foi uma chave, tranquilo, a gente pega vários durante a gameplay, tranquilo, de boa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso estoque cara, vamos ter que tirar daqui e mandar pro inventário velho. Mandar pro inventário. pra gente poder liberar espaço e tá podendo extrair mais. Do inventário eu já mando pro estoque, e assim eu vou liberando também a minha mochila. vamos lá, vamos ver se a gente pega o carinha lá, o Hulk, vamos ver, vamos ver se a gente tem a sorte de encontrar ele por aqui. O Hulk, ele é exatamente isso cara, ele é um traidor, é um cara que espero você baixar a guarda, pra te ativar. atirar geralmente até pelas costas hein. E é isso, a galera tá caçando ele, vamos caçar esse cara. Vamos lá? Vamos dar suporte ao irmão que tá ali ó, tá mais isolado. A ideia aqui é não deixar ninguém isolado cara, se você ficar isolado aqui você é preso fácil. Beleza, pronto. Equipe formada, vamos atrás, vamos ver se a gente pega esse cara. E aí Eu, eu não tô me comunicando com eles, mas eu acredito que eles estejam aqui, que a gente esteja atrás de pegar o rogue que matou, que nos matou. Vamos ver se a gente encontra ele aqui. Onde é que tá esse filho da mãe? Pô cara, ele simplesmente sumiu do mapa. Quando some do mapa, duas possibilidades, ou ele morreu, ou o status de rogue dele expirou. Aqui seguindo os caras, vamos seguindo os caras. Já tem um chefe aqui, vamos pra cima do chefe. Tentão. Vamos lá. Tem muito Sniper aqui, cara. A gente tem que ter cuidado com Sniper. Parece. E aí? A gente tem que ter cuidado com Sniper. 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 E aí? A gente tem que ter cuidado com Sniper. Ó, tem Rogue aqui, hein? Os caras tão vindo aqui, ó. Ó, tem um Rogue ali, ó. Tchau. 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 Tchau.